Oi Brasil, tudo bom com vocês? Então, hoje na nossa aulinha vamos fazer um lettering em homenagem ao Dia das Mulheres que dia 8 de março foi comemorado segunda-feira, o Dia Internacional da Mulher. Então, eu vou te ajudar a fazer um lettering com esse tema. E aí eu escolhi uma frase que eu adoro, que é lugar de mulher é onde ela quiser. Maravilhosa, né? E aí eu vou te ajudar pra gente criar aqui um lettering com essa frase. Então, seguindo aquele nosso mesmo esquema o que eu faço primeiro? Eu penso, lembra que eu escrevo a frase pra eu entender quantas palavras ela tem lugar de mulher é onde ela quiser. Então, eu vou separar essa frase assim, em três linhas, tá? Eu vou pegar uma outra folha pra gente já começar a fazer. E aí o que é bacana a gente pensar? A gente pode fazer a primeira frase com um tipo de letra, a segunda com um outro tipo de letra e a terceira com outro tipo de letra, que é o que deixa o lettering mais interessante, mais legal. Então, a gente pode começar com uma letra maiúscula mesmo. E aí você pode fazer, não precisa ficar preocupados de ficar tudo certinho. Ai, meu Deus, socorro. Não, a gente não é computador. Então, você pode fazer uma maior, outra menor. Ó, lugar. Ó, vou fazer o H menor, tá vendo? Aí, é onde ela quiser, eu vou fazer uma letra mais redondinha, ó. Você dá uma caprichada. É. Onde? Ó, o D eu vou fazer aquele D bem de letra, hein? Tá? É onde. E o ela quiser, eu vou fazer com a faixinha, lembram? Ó. É uma faixinha dupla, hein? Ó, ela... Quiser. Eu já ensinei a fazer essa faixinha. É só você buscar... Aí, nos nossos vídeos. Eu não sei se eu vou conseguir colocar... Quem tiver dificuldade... Dá uma buscada lá no meu canal... É... Corigialice, no YouTube. É onde... Aí, aqui eu vou botar uma letra... Vou botar a maiúscula de novo. Ela... Quisar. Tá? Então, essa daqui é a base do nosso lettering. Agora, eu vou fazer os frufruzinhos, os trick-trick, aqui pra dar um jeitinho pra ficar mais bonito. Bora lá. Então, esse voalá é o nosso lettering prontinho. Se você quiser, você pode fazer colorido, pode deixar preto e branco, pode fazer florzinho em volta. Do jeito que você quiser. É... Eu vou pedir pra você me mandar, porque eu gosto muito de ver. Quem quiser, manda lá no meu e-mail, aliceventure.com Mas também pode me mandar aqui no comentário? Pode. Pode mandar inbox? Pode. Então, de qualquer jeito, é bem-vindo. Quem estiver no canal, curte, compartilha, manda pra alguém. Aquele esquema que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.